Sejam todos bem-vindos ao nosso Início de Tarde. Hoje já é terça-feira. Que dia é hoje? 28 ou 29? Já é 29, gente. Acabou o mês de outubro. E a gente sempre precisa estar atento a tudo. Esperando o mês de novembro chegar, né? Esperando o amanhã chegar, as coisas se resolverem, se renovando, se enchendo de esperanças a cada dia. Porque sem esperança realmente fica muito difícil. Por falar em cuidados, a gente precisa ter cuidado em cada passo que dá. E aqui vai um recado para todo mundo que sai à rua com um filho pequeno, principalmente segura pela mão. Quer ver o que aconteceu com essa criança? Olha lá, olha lá. Ai, que dor que me deu. Isso aconteceu na Rússia. Ela foi engolida pelo bueiro. Dá para ver quando a menina pisa na tampa, né? Eu já pisei falso numa tampa de bueiro, mas graças a Deus não caí. Agora, ainda bem que ela conseguiu pegar a criança rapidamente. E se ela não está atenta, mas precisava estar mais atenta ainda, precisava estar segurando pela mão da criança. Ela está com o carrinho de bebê? É o carrinho da criança ou é o outro carrinho que está no bebê? É que está... outro bebê que está no carrinho? Bom, pronto, está salva. Ufa, mas foi um susto. Aliás, a gente vê muito bueiro assim, vê muito buraco, muito tudo, né? Então, sempre, com certeza, o buraco alguém providenciou para que o buraco fosse... se resolvesse o buraco da rua, né? Agora eu vou mostrar para vocês imagens do circuito interno de segurança do Fórum de Oeiras. Isso mesmo, lá no Piauí. Isso mostra o momento em que o preso Gilson Martins dos Santos consegue tirar uma das algemas e fugir do local. Olha lá, ele está com uma mulher, está tudo planejado, né? Ela vai dar água para ele, disfarça, bonita, disfarça. Pronto. Ele já tirou uma das algemas e é tudo muito rápido. E aí, ele foge pela porta da frente. Nesse momento, antes um pouco, ele pediu para o policial que ele queria ir no banheiro, depois que ele queria tomar água. Aquela enrolação toda, né? Ele aproveitou e saiu. Olha ele ali, tranquilo. Ele foi para uma audiência de custódia e estava acompanhado. Estava tudo planejado. Pronto. Toma água, bonito, já sem uma das algemas. Como é que conseguiu tirar a algema, hein? Estava frouxa, não estava muito apertada. E ligeiro, né? Para fugir, filha. E aí, o seguinte, os policiais, presta atenção no desfecho, tentaram recapturar o menino, mas preferiram não atirar. Chegaram, inclusive, viram ele na rua e tal, mas não atiraram. E aí, o que aconteceu? Fugiu. Pronto. Escafedeu-se. Deve estar praticando mais crimes. Agora, eu vou mostrar mais uma vez a agressão contra a mulher. Alguma coisa precisa ser feita, viu, gente? As nossas leis precisam mudar com relação a isso. Não é mais possível. É muita barbaridade o que está acontecendo contra a mulher. É muita barbaridade. Olha isso. Então, o que aconteceu? Eles estavam... O casal foi para a festa e tal. Ela subiu no palco, começou a dançar. Durante o show, isso foi na cidade de Pojuca, na região metropolitana de Salvador. E o, então, namorado, marido, sei lá o que é dela, ficou pé da vida com a situação. Namorada, namorada. E ficou com ciúmes, porque ela subiu lá no palco, começou a dançar. E foi lá e deu-lhe um chute. Foi no rosto o chute que ele deu nela? Olha isso, gente. Olha isso. Está indignado? Não quer saber que a mulher dance e tal? Está pé da vida? Conversa depois. Depois. Calma. Conversa. Não quer mais saber dela? Conversa, bonito. É. Conversa. Para isso que a gente precisa falar. E a gente precisa falar todo dia. Você sabe, tem uma coisa assim que eu não sei quem botou na cabeça de nós mulheres. Talvez nós tenhamos sido educadas assim. É. Eu fui educada assim. De que a gente precisava aprender a lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho, cuidar de casa. Bordar. Fazer crochê, tricô. Tudo isso. E ser dona de casa. Para servir ao homem. Esse tempo já passou. Mulher nenhuma precisa de homem para viver. A gente pode ser dona da própria vida. E no passado também, se você chegasse aos 20 anos de idade e não se casasse, 25, você já era balzaquiana, né? Ia ficar para titia. Precisava de um homem para quê? Para prover o lar. Ele sustentaria a casa até o resto da vida. Isso também homens. Isso também, homens, mudou. As mulheres, muitas, sim, proveem o sustento. Muitas mulheres são arrimo de família. Não estou dizendo porque você está desempregado. Não. Porque muitas sustentam as suas famílias. Organizam as suas famílias. Mulher nenhuma precisa de homem para viver do lado dela, para dizer que não está sozinha. E para apanhar na cara. Levar chute na cara. Dá para viver sozinha? Dá. É possível viver com dignidade, sem violência? Pensa nisso. Pensa nisso. Eu fico horrorizada quando eu vejo isso. E o que é que vai acontecer com esse sujeito? Sei lá, se ela ofereceu denúncia contra ele e tal. Vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, daqui a pouco está junto de novo e tal. Se não está com ela, está com outra e fazendo a mesma coisa. Vamos mudar de assunto? Vamos. Vocês conseguiram falar com o doutor aí? Muito bem. Por muito pouco, não houve uma tragédia no último domingo, durante a realização da volta de Guarulhos. Que é uma das principais voltas ciclísticas do país. Na falta de guardas de trânsito, agora, será que não foi bem organizado isso, gente? Olha isso, gente, graças a Deus. A mãozinha, anjinha da guarda, hein? É o Endrigo Rosa Pereira. Por milésimos de segundo, ele não foi pego em cheio. O pelotão de ciclistas fazia esse retorno enquanto os veículos percorriam a via em alta velocidade. Agora, foi uma falta aí de sinalização, de pessoal do trânsito trabalhando. Quando tem esses eventos, geralmente o pessoal do trânsito é avisado. Alguma coisa falhou ali. Graças a Deus, foi só a roda da bicicleta. E ele deve ter se esfolado um pouquinho, mas está tudo muito bem. Graças a Deus mesmo. Agora são 12 horas e 9 minutos. A gente foi pego de surpresa, né? Falamos ontem aqui sobre esse assunto, sobre a doença do nosso prefeito, Bruno Covas. E uma coisa que a gente soube no primeiro momento, que ele foi para o hospital por conta de uma irisipela, que é uma inflamação na perna, né? E depois desencadeou-se tudo o mais. A gente está aqui, Bruno. A gente está aqui na torcida. E ele declarou ainda ontem, né? Que ele vai sair dessa. A gente confia também que você sai dessa. Você está recebendo muita energia positiva, muita oração. 39 anos apenas e a gente logo vai ter você de volta ao trabalho. Apesar que ele não saiu do cargo, não. Ele vai tocar até quando, até onde ele vai poder. Lógico, os médicos é que vão falar sim ou não. Mas eu vou me valer do conhecimento de um querido amigo, o doutor Luiz Sérgio Esprícido, que é um oncologista, para a gente entender melhor o que é essa situação. A imagem de quando ele esteve no programa. Doutor Luiz Sérgio, boa tarde. Obrigada por estar aqui comigo. Boa tarde, Olga. Prazer em falar com você. Luiz Sérgio, primeiro, vamos começar. Não é a tua área, né? Irisipela. Mas o que é irisipela, hein? Irisipela é uma infecção da pele dos membros inferiores. Mas, na verdade, não foi esse o caso do nosso prefeito. Sei. Então, é uma infecção que dá geralmente na perna. E essa infecção desencadeou todo o resto. Então, foi providencial ter uma irisipela nesse momento? Eu acho que, na verdade, o quadro se confunde um pouco. A irisipela, que os sintomas da irisipela e de uma trombose profunda, eles se confundem um pouco. Então, os dois podem fazer dor, os dois podem fazer sintomas de membros inferiores. Mas, no caso dele, o quadro é mais compatível com a trombose das reias profundas do membro inferiore. E isso foi causado pelo câncer? Muito bem. Então, vamos lá. O tumor mais comum do aparelho discursivo, seja iniciado no estômago, no pâncreas, no fígado, onde intestino, chama-se adenocartinoma. E uma das manifestações iniciais, em algumas situações, desses tumores, é a trombose venosa de membros inferiores. Agora, é importante entender que não é uma célula, não é o tumor que se desprendeu e foi para a perna. É alguma substância produzida pelo tumor que foi até as ruas da perna e gerou essa trombose venosa. Nós chamamos isso de síndrome paraneoplásica. É uma manifestação comum de tumores de apatilho digestivo. Agora, ok, o problema na perna, o tumor lá, nessa junção ali, onde termina o esôfago e começa o estômago, aí tem uma metástase no fígado. Então, aqui, as pessoas devem entender o seguinte, que onde você junta o esôfago com o estômago, existe uma válvula que nós chamamos de card. Essa válvula impede o retorno do ácido do estômago para o esôfago. Mas quando essa válvula não funciona, existe a situação chamada de refluxo gastoesofágico. E esse refluxo, ao longo dos anos, começa a queimar o esôfago de sal, a parte final do esôfago, e vai dando o epitélio ao refletimento interno. Então, ele passa primeiro de um epitélio normal para um epitélio chamado de displasia, por fim, um epitélio chamado de epitélio de Barrett, que, se não tratado, em boa parte das vezes vai se transformar num câncer do esôfago de sal. Com certeza, doutor Luiz Sérgio, muita gente que está vendo a gente agora e que tem esse problema. O refluxo, tem azia, sente mal-estar, vai dizer assim, poxa, mas eu posso ter um câncer? Se não tratado, Olga. Então, o refluxo gastoesofágico tratado não traz nenhum risco ao paciente. No entanto, como refluxo, algumas pessoas que até já nascem com refluxo, as pessoas acham que aquilo é uma coisa normal, os sintomas, e acabam não se tratando. E esse refluxo, ao longo de muitos anos, em alguns casos, pode levar à formação de um câncer do esôfago de sal. Então, a menor parte dos pacientes de refluxo, mesmo não tratados, terão câncer de esôfago. Então, é importante que se entenda para quem que tem refluxo gastoesofágico, se dispere com isso. Ok, ok. Mas é realmente um alerta, isso tudo está... Um alerta. Um alerta, um alerta. Perfeito, perfeito. Bom, o médico ontem, do Bruno Covas, disse que ele tem um pequeno tumor no fígado. Nesses casos, doutor Luiz Sérgio, é retirado um pedaço do fígado inteiro? Não. Então, quando você tem um tumor do aparelho digestivo, com algumas exceções, mas no caso, vamos falar da junção esôfago gástrica, com uma metástase do fígado, a porta de entrada do tratamento não é a cirurgia. A videolaparoscopia foi feita somente para diagnóstico e por chamar do estadiamento, para ver a extensão da doença. Agora, no caso, a porta de entrada do tratamento é a quimioterapia convencional, com uma combinação de drogas que é muito efetiva, faz o mesmo esquema de tratamento, e essa combinação de drogas se faz por algumas semanas. E ao final de oito semanas, ou seja, depois de quatro ciclos, ciclo é uma aplicação que se faz a cada duas semanas. Aí se reavalia o caso com novas imagens para ver se o paciente se mantém em quimioterapia, se ele é um candidato à cirurgia ou se ele eventualmente associa-se aqui com a radioterapia. Então, a porta de entrada é quimioterapia, mas depois de oito semanas ou doze semanas, o tratamento que é feito pode mudar de acordo com a resposta obtida. Então, podem surgir no tratamento dele algumas outras alternativas, eventualmente até cirurgia, o que é pouco provável neste momento. Bom, você tem aí quase 30 anos de profissão, Luiz Sérgio. Você acredita... Tudo suposição, porque o doutor Luiz Sérgio não é o médico do nosso prefeito. Claro, certo. Mas, pela tua experiência, Luiz Sérgio, você acredita que os tumores, tanto do fígado quanto do estômago, ali nessa interseção do estômago com esôfago, isso vai se reduzir com a quimioterapia a ponto de não precisar de cirurgia? Isso é o normal, porque as drogas modernas hoje, os tumores respondem muito bem a esses temas de drogas modernas. Então, o normal é que ele responda bem. O que significa responder bem? Significa ter ou a diminuição ou o desaparecimento das lesões. Então, ao longo desse tempo todo, nós que acompanhamos a evolução dessas drogas, esses esquemas modernos atuais normalmente são extremamente efetivos para esse tipo de situação. Então, ele tem tudo para ter uma boa resposta a essa forma de tratamento. E como é que resolve, nesse caso, tanto o problema da perna, porque são várias coisas no mesmo corpo, né? Tanto o problema da perna quanto esse trombo no pulmão. Como é que o medicamento resolve tudo isso? Perfeitamente. Então, a trombose. Então, um dos coágulos da perna se desprendeu e foi até o pulmão e gerou conexões de embolia pulmonar. Esses coágulos, normalmente, são totalmente dissolvidos com o tratamento clínico, com essas drogas modernas que usa também. Então, são duas situações diferentes, com tratamentos diferentes, mas a mais fácil de solucionar é a trombose e a embolia, que já está sendo tratado para isso, mas esses coágulos vão se dissolver completamente. E aí vai estar, então, o tumor, que também já está sendo tratado. Luiz Sérgio, o nosso prefeito é uma pessoa jovem, tem 39 anos, é bastante saudável, né? É muito bom. Isso conta? Muito. Então, por que conta muito? Porque os pacientes mais jovens têm condições de tolerar os esquemas de quimioterapia nas doses plenas, nas doses altas. Então, ele não vai precisar de ajustes de dose, e tem condições de receber o tratamento quimioterápico integralmente, porque são tratamentos tóxicos. Então, quanto mais jovem o paciente, melhores as condições para que ele consiga receber o tratamento nas doses ideais, durante todo o período de tratamento que ele necessitar. Então, ele tem tudo para se sair bem e tolerar esse tratamento. Muito bem. Olha, foi muito esclarecedora, esclarecedora esse nosso papo, e fica um recado, um alerta, sempre é bom falar com o médico, né? Que quem tem algum problema aí de esofagite, alguma coisa recorrente que nunca resolve, né, Luiz Sérgio? Um pouquinho mais de atenção. Isso não quer dizer que você vai ter câncer, igual o nosso prefeito, não. Mas precisa ter atenção, né? Sempre lembrar. Os pacientes, porque como é uma população muito grande que tem refluxo gastro-esofágico, que essas pessoas não comparem o seu caso e entendam que o refluxo não tratado pode ser problema. e que mesmo não tratado, a menor parte desses pacientes vão ter câncer de esófago. Mas é importante que você tenha atenção a esse sintoma, que é o refluxo gastro-esofágico, frequentemente deixado de lado. Ok. Doutor Luiz Sérgio Espristo, muitíssimo obrigada por nos atender. Tenha uma boa tarde. Você também, Olga. Obrigado. Um beijo. Pronto. Muito bem explicado. Muito bem explicado. Alô, boa tarde. Muito boa tarde. Como é que você está? Você falou para voltar logo, eu voltei. Você voltou. O que é isso aqui? Isso é só para comemorar com você, nosso vídeo campeão de audiência, 10 milhões de visualizações. Aquela, o que nós falamos nesse dia aqui? Sobre chantagem emocional das famílias em relação às escolas. Aquela criançada que faz o que quer. Isso, que era um dos lançamentos, dos momentos que a gente falava do lançamento do meu livro da Síndrome do Imperador. Olha o carinho dele para com a gente. Adoro, adoro. Olha, isso é carinho com você também, público que acompanha. Ele pegou o gráfico, ó, copiou. Está ali quase 10 milhões, 10 milhões de pessoas viram essa nossa conversa. É bom. E sabe o que é legal, Olga? É a gente saber que tem gente que está aproveitando esses momentos que a gente conversa. E hoje tem escolas que passam nas reuniões de pais, essa entrevista, você sabia? Não. Mandam por grupos de WhatsApp os papos que a gente tem. Então, isso que é legal, porque são 10 milhões de views. Graças a Deus. E a você, essa equipe, que está oportunizando esse momento aqui. Quando eu falo que ele vem aqui, é o maior sucesso, porque realmente a gente ama o que ele diz. Criatura, o que a gente faz com isso aqui, as crianças? É, pois é. Eu não vou comer. Eu vou comer só se estiver ligadinha assim. Você vai ter filho, hein, bonita? Você vai ter filho. Vai queimar a língua, hein? O que ele faz? Então, olha, sabe o que está acontecendo? As pessoas estão sendo ensinadas a amar as coisas e usar as pessoas. E dá ruim. Isso é grave. É grave. Por quê? Porque no lugar de ter uma familiaridade, no lugar da criança desenvolver o seu imaginário, aprender a se frustrar, a criar, a perseverar, a esperar, a esperar habilidades tão importantes para o cérebro, para as emoções, essas crianças, muitas vezes, e mesmo adolescentes, estão se tornando viciadas em serem atendidas, se tornando pequenas e imperadoras, ou, sabe o que é pior, estão sobrecarregando o seu cérebro, diminuindo o índice de felicidade. Tem pesquisas que mostram que aumentou em 30% o índice de depressão, ansiedade e tentativas de suicídio, em várias partes do mundo. Boa parte ligada ao mau uso do smartphone. O que é que se faz se o filho ou a filha já estiver viciado nisso aqui, ou para não viciar? Então, vamos lá. Se já está viciado, vamos primeiro dar um passo para trás, vamos explicar o que é estar viciado? O que é um vício? É algo que o indivíduo não consegue ficar sem. Então, assim, passa de duas, três, quatro horas por dia no celular. Dois, quando o pai e a mãe tentam tirar o celular, a criança fica muito irritada, fica louca da vida. Porque o vício é isso, pode ser em relação a açúcar, pode ser em relação a comida, pode ser em relação a tecnologia. Quando o filho não tem aquilo, ele fica louco da vida. Outro sinal de vício. É o único modo que a criança ou o adolescente tem para se acalmar ou se entreter. Tem outros sinais também. O que é o interessante? A gente tem que entender que vício é doença e que abre porta para várias outras doenças. Tem que procurar um hospital. Por exemplo, aqui em São Paulo, o doutor Cristiano Nabuco tem um serviço de tratamento contra vício na internet. Tem que procurar na sua cidade um psicólogo, um hospital público, um profissional da área da saúde mental para tratar. Porque a boa notícia é que dá para tratar. Com terapia cognitiva, hoje que você muda hábitos, muda atitudes, você consegue tratar. Mas se não tratar, o pior é que esse vício abre a porta para outros. Por exemplo, comer em excesso. Por exemplo, a timidez excessiva que a pessoa desaprende a conversar. Por exemplo, a irritabilidade, se tem muito consumo de game violento, conteúdos de violência. Por exemplo, a solidão, a depressão. Então, o vício do celular é a porta de entrada para muitos outros problemas, Olga. Ele é sério. É muito sério. Acho que é na China que eu estava lendo de que tem clínicas em que a pessoa se interna, os pais internos, os adolescentes, para tentar livrá-los do vício no celular. Como se fosse um vício, enfim, uma outra droga, um álcool, uma cocaína, e crack, e tudo mais. Isso, vício é vício. Vamos deixar isso claro. Agora, é uma medida radical. Sim. Internar pode ser uma medida radical, mas em alguns casos é importante. Mas para isso não acontecer, o que é importante entender? Como é que eu crio um dia a dia onde o uso do celular fica até uma ou duas horas por dia? Ponto final. Não deixar chegar a esse ponto. É, e tem hoje, tanto no Android, como no iPhone, em todos os tipos de celular, tem aplicativos, que monitoram o uso do celular. O que a Organização Mundial de Saúde apregoa? Uma a duas horas de celular? Ok. Só que se você olhar, várias pesquisas mostram as pessoas ficando hoje três a quatro horas. Aí eu te pergunto, se o teu filho aprender a tocar piano e trabalhar por quatro anos, quatro horas, tocando todo dia, o que ele vai ficar? Um bom pianista. Agora, se durante quatro horas, durante quatro anos, o teu filho está sendo treinado a odiar, fofocar, bisbilhotar, se ludibriar com a vida do outro, perfis fakes ou games que não levam a lugar nenhum, sabe o que isso pode levar? Demência digital. Isso sabe o que significa? A pessoa não aguenta ler uma página de livro. Ela não sabe conversar com uma pessoa por 30 segundos num telefone. Ela não vê o outro. E quer saber, Olga? É só você observar na rua. Meu consultório é na Faria Lima. Eu vou almoçar. O que vem de gente digitando é gente de patinete digitando. É motoboy. 80% dos motoristas hoje dirigem usando. Então, assim, é um vício que gera muitos outros problemas. e está na hora da gente aprender a amar as pessoas e a gostar de usar a tecnologia. Quando a gente ama a tecnologia e usa as coisas, a gente está matando a nossa humanidade. Isso é criminoso. Está errado. A gente precisa reaprender ao que fazer com o tempo livre. As pessoas estão desesperadas aqui mandando seus recados. Mas não tem que ficar desesperada. Tem que sair do desespero. Tem que ir para a criatividade. A gente só sai da angústia via ato. Não adianta ficar angustiado. O que eu faço? Tem que pesquisar. Então, estou em um restaurante com o filho. Meu filho vai aguentar quanto? 20 minutos? Meia horinha? Se teu filho tem até 10 anos. É verdade. A criança não vai aguentar duas horas de jantar. Mas é melhor ter um jantar de 20 minutos. Todo mundo junto. Meia horinha. E depois, então, vambora do que ficar duas horas com a criança ali dopada. Nós vamos almoçar em casa. Tá. E aí, eu digo para o meu filho que o celular não vai à mesa. Isso. E ele diz, então, não vou comer. Não tem essa escolha, querida. O que faz? Não tem essa escolha. Você vai comer e sem o celular. Não, não tem e não vai ficar na mesa. Você é meu filho. Você vai ficar na mesa e vai ficar sem o celular. Ponto. Porque nesta casa, eu e a sua mãe definimos que é assim que funciona. Ponto. Sente e coma. Você foi educado assim ou não? Tua mãe ligava na tua escola às 10 da manhã para perguntar Alguinha, você quer macarrãozinho ou batata carinha no almoço? Você foi educado assim. Como que te fere, meu filho. Você foi educado assim. Se tinha ovo com arroz e você falava assim nem quero comer ovo. Por onde entrava esse ovo? Fala. Pela orelha. se precisava. Entendeu? Então, o que está acontecendo é que nesse empoderamento das crianças, dos adolescentes, também às vezes convém ao pai ou à mãe dar o Prozac digital. Deixa a criança lá. Por quê? Dá trabalho educar. É o que a gente sempre fala aqui. Dá muito trabalho educar. É a tarefa mais estressante da vida. Com certeza. É a mais difícil. Mas dá mais trabalho não educar. Dá mais trabalho criar um tirano, um mimado, um folgado, um birrento, um moleque chato, um moleque arrogante, uma menininha princesinha que só faz o que quer. Então, não tem essa opção. Não vai almoçar? Não almoce. Mas não vai tomar lanche. Só vai comer na hora do jantar. Ponto. Quero ver se... Pode não almoçar um dia, quero ver se não almoça outro. Agora, tem que parar para pensar. À noite, no dia a dia, na hora que vai fazer o passeio, o pai está indo levar o filho para a escola, já está no celular. Então, qual é a cultura da família? Que a criança, Algar, aprende de dez maneiras, viu? Você que está assistindo a gente. Teu filho aprende de dez jeitos. Pelo exemplo, pelo exemplo, pelo exemplo, pelo exemplo, pelo exemplo. Quer ouvir os outros cinco? Teu filho aprende com quem? A desgrudar do celular nunca. Então, assim, se no cinema você fica no celular, está levando num passeio, você sobe no outro filho. Está indo na reunião de pais, a professora está lá tentando explicar sobre a escola, você já está assim. Tua mulher está conversando com você, você já está assim. O que teu filho está vendo? Ele está vendo que o certo nesta casa é amar as coisas e usar as pessoas. Eu tenho uma neta de cinco anos, mas se eu tivesse filhos realmente para educar, apesar de que a avó também educa, a avó não deseduca, não. Bom, as pessoas estão falando o seguinte, esse aí é o moço do abraço? É, esse é o Léo Freiman. Olha, esse rapaz é o cara. Olha, eu sei disso, que ele é o cara. Há 20 anos que eu conheço esse cara. E realmente ela é sensacional. Eu tenho uma amiga aqui que tem uma filha com necessidades especiais. E não desgruda do telefone o tempo inteiro, vai comer, vai dormir, vai tudo com o telefone. E ela diz que não sabe o que fazer. Ela não diz que necessidades especiais são essas. Então, dentre as necessidades especiais da sua filha, minha querida, tem aprender a ter limites. Dar um limite a um filho é uma das maiores bênçãos que você pode oferecer. Por isso que a gente fala dar o limite. Na hora que você dá o limite, chega do celular, você está entregando um cérebro preparado, descansado, focado. Na hora que você dá o limite, chega, é hora de dormir, acabou o celular. O celular vai ficar fora do quarto, você está entregando um cérebro pronto para aprender dia seguinte. Na hora que você chega para um filho, sai do celular, porque agora é hora de jantar, você está entregando uma digestão metabólica focada e equilibrada. Por isso, minha amiga, é dar limite. O maior presente que você pode dar para um filho é o limite. Se você quer que um filho tenha uma vida sem limites, entrega para ele o não. O maior presente que uma mãe pode dar para um filho é o direito de não ter. Porque quando a gente não tem, a gente vai atrás. O telespectador aqui colocando uma coisa muito interessante. O que fazer quando a criança chega na escola e diz assim, meu pai disse que se eu fizer a tarefa, que é a obrigação da criança, vai me dar um tablet. Meu Deus, então... Mas é a tarefa. Pois é, mas está tudo invertido, né? Então, você já começa a comprar a criança. Então, essa é a falência. O tapa, a permissividade ou mercantilismo. Então, aquela educação autoritária, grito do tapa. Aquela educação permissiva. O pai amiguinho, a mãe bacana, a mãe zona. Aquela educação da permissividade ou de comprar o filho não funciona. Isso dá resultado num pequeno momento. Dá resultado ali naquela hora. Você finge que está se educando. É como aquele chefe que grita com o funcionário. Você não está vendendo, você é imbecil. Você vai me mandar embora na semana que vem, você é um idiota. O funcionário pode até naquela semana, na outra, trabalhar melhor, vai dar um resultado melhor para não perder o emprego. Mas qualquer mínima oportunidade, ele vai embora daquela empresa. Porque aquele não é um líder inspirador. Um pai ou uma mãe tem que entender que o seu papel é dar ao filho a condição de construir sua felicidade. Construir a felicidade significa algar quatro coisas. Aprender a viver em valores. Então, na dúvida, o que vai agregar mais valor? Eu comprar o meu filho ou eu dizer para ele que estudar já é um privilégio? Ter um pai que se importa é um privilégio? Ter como comprar um livro já é um privilégio? Ter saúde para estudar é um privilégio? Vínculos bons, virtudes, ou seja, fazer o que tem que fazer, não o que eu quero fazer. E superar, buscar, melhorar. Estes são os quatro elementos que levam à felicidade. Nunca vi no meu consultório há quase 30 anos uma criança que veio lá e disse que estava infeliz porque não tinha o último game. Estou em depressão porque não tinha o último tablet. Isso é tudo bobagem. Isso é tudo bobagem. Não vai fazer a menor diferença na vida do filho. Mas se ele não tiver limites, amigos, e não souber lidar com a frustração, aí sim é um problema. Eu colocaria assim lá escrito, filhos tecnológicos, mães desesperadas. Sabe o que você estava falando? Eu pensei, a gente ainda não definiu para a nossa amiga o que é etiqueta. E o que é tecnoetiqueta. O que é uma etiqueta? É uma marca. Ela se refere a uma qualidade, a um legado. Tecnoetiqueta é a marca que a gente coloca da nossa atitude, do nosso bom comportamento no cinema, no transporte público, no avião. Então, não é uma atitude de tecnoetiqueta ligar o telefone no cinema. E se o outro está ligando, você tem a obrigação consigo de falar, meu amigo, por gentileza, você pode desligar o telefone porque eu quero concentrar no filme? Não é tecnoetiqueta ficar falando no telefone, no meio do elevador. Não é uma tecnoetiqueta usar o telefone quando dois amigos estão conversando, ou você está num jantar com a sua mulher ou com os filhos. Não é um ato de tecnoetiqueta deixar o filho dormir com o celular no quarto. Não é um ato de tecnoetiqueta o celular ficar junto enquanto estuda. Não é um ato de tecnoetiqueta ficar levando o telefone para o banheiro. Não é um ato de tecnoetiqueta deixar o filho ficar mais de duas horas por dia. Não é um ato de tecnoetiqueta você falar em voz alta num restaurante. Sabe, Algarve, nestas horas todas, a gente está mostrando quem a gente é. As mesmas regras de respeito, recato, dignidade que tem no mundo verbal precisam estar aí. Muitos professores se manifestando aqui dizendo que não sabem mais o que fazer com as crianças e que os pais não colaboram absolutamente com nada. Aí eu lembro de uma polêmica que deu, não sei quanto tempo atrás, com relação a uma escola que determinou que os celulares não entrariam mais na sala de aula. Sim. E foi um problema super sério, porque os pais acabaram indo para a escola dizendo que não, que tinha que deixar o telefone com os filhos. Como é que você vai aprender numa sala de aula se você não desgruda do celular? Então, é uma loucura isso, muitas vezes, nas escolas. O governo da França soltou essa normativa. É lá agora. Nas escolas francesas. Tem uma escola que foi no Paraná até. Então, teve várias escolas. Está fazendo cinco anos. Aqui em São Paulo também. E lá na França agora está pegando para valer. O que acontece? Em função do narcisismo, muitas vezes, dos pais, que os pais, muitas vezes, estão carentes, sozinhos, com a vida vazia, um monte de questões mal resolvidas na sua vida emocional e querem ter acesso aos filhos o tempo todo. Falar com a filhinha oito vezes por dia, isso distrai, isso destrói, isso maltrata, isso desfoca tudo o que está acontecendo dentro da sala de aula. Quer ser um bom pai? Deixa a tua filha ter a vida dela. Está carente, meu amigo? Arruma uma amiga da sua idade para conversar. É isso que a gente precisa recuperar. Que a criança tenha o foco na sala de aula. Se um professor, ele entendeu que... Vou fazer uma pesquisa. Vejam aqui esse código QR para assistir um filme. Vamos pesquisar agora na internet. Esse professor deu a ordem. A palavra final é do professor. Sempre. A gente está falando de pais, de professores, mas o Jason, lá de Laranjeiras do Sul, beijo para você, obrigado pela audiência aí, Jason. Ele fala assim, como é que a gente se comporta quando os amigos convidam você para sair e chega em um determinado lugar, fica todo mundo só no telefone. Falando com quem não conhece e com você aqui. Eu sou aquele chato que fala, pessoal, nós vamos jantar ou nós vamos ficar no celular? Só para saber se eu levanto agora e vou embora ou se para. Eu, várias vezes na minha empresa, eu pego o celular de todo mundo e deixo fora. Eu prefiro ter uma reunião de meia hora com o celular de todo mundo fora da sala, tendo foco, do que ficar uma hora e meia ali em que todo mundo o tempo todo está a cabeça em outro lugar. As pessoas têm a ilusão, Olga, de que elas são multitarefa. E quer saber, quanto mais as pessoas acham que elas são multitarefa, menos elas são focadas. Então, por exemplo, você pode lavar a louça, cantar e olhar um passarinho ao mesmo tempo. Mas, quer ver? Minha amiga, tenta cantar o hino do Brasil e fazer na tua cabeça a tabuada de três em três para ver até que número você chega. Você não chega nem mais do que vinte e quatro. O cérebro, ele consegue fazer várias coisas, mas não manter foco. E aí que mora o perigo na hora de estudar, na hora de estar junto, na hora de dormir, na hora de ter familiaridade. É, não está fácil não, hein, gente, lidar com... A nossa amiga lá do Maranhão, um beijo para a turma, a linda... Não, não é do Maranhão, perdão. Ela falou o seguinte, a filha estava muito agressiva e ela quebrou o celular da filha e não comprou o outro. E ela te pergunta, estou errada? Então, vamos ver. Para se chegar a isso, se é a única estratégia que essa mãe ou esse pai tem, eu só sei falar quebrando, eu jogo as coisas no chão, eu bato, eu agrido, isso não é bom. Agora, também vamos combinar que mãe ou que pai que, depois de um, dois, três, dez, vinte cenas em que eu tentei falar, tentei orientar, tentei educar, o filho não aceitou, tem uma hora que todo pai, toda mãe, humano que é, perde a cabeça. Então, a gente precisa tomar um cuidado, porque às vezes a gente olha, ah, essa mãe é uma louca, ah, esse pai gritou, peraí, quantas outras tentativas não foram feitas? Porque às vezes, vamos combinar, tem hora que o filho perde esse limite, tem hora que o filho quase que implora para o pai mostrar que se importa. Hoje todo mundo trabalha demais, hoje todo mundo faz milhões de coisas, o cara trabalha em pós-graduação, em terapia, curso disso, curso daquilo e tal, as pessoas muitas vezes chegam em casa já tão cansadas, por isso que é perigoso ficar tanto tempo no celular, porque você, além de tudo que você faz dia a dia, além do trânsito, de tanta notícia ruim que a gente tem, a gente ainda fica excitando o cérebro no mundo ideal, nove da noite, desliga o celular, toma um banho, diminui um pouco as luzes da casa, baixa o volume da TV, diminui a excitação cerebral para ter familiaridade, para ter calma, pega um livro para ler, vai se despedindo do dia. Celular fora do quarto, acorda com um despertadorzinho simples que você compra em qualquer mercado da esquina. Só isso já muda a qualidade do seu sono, sabia? Ah, com o Léo, a gente fica três dias conversando, né? Não é mesmo, meninos? Minha amiga, eu quero deixar aqui um convite especial, obviamente você está super convidada, dia 11 agora, no Teatro Folha, eu vou dar uma palestra sobre todos esses temas que a gente tem falado aqui. Maravilha. É uma ação em prol da Marcha da Vida, que é uma ação para jovens do mundo inteiro se conscientizarem sobre os perigos do preconceito, do racismo, do antissemitismo. É no Teatro Folha, tem no meu Instagram o convite. Arroba Léo Fryman oficial, para você, está lá na tela, lá você acessa o Instagram do nosso querido doutor Léo Fryman, amigo, e que sempre dá ótimos conselhos. Como eu aprendo com você. Obrigado por ter vindo. E aquele abraço foi sucesso, hein? É, coisa boa. Gente, quanta gente que eu encontrei, me dá aquele abraço que o Léo te deu. Não é gostoso, não é bom, né? Até a próxima. Faz a vida isso, né? Faz. É, o que faz a vida boa é o afeto. O afeto. Verdadeiro, o olho no olho. Sem máquina, sem tecnologia. Obrigada por você ter vindo. Menino, daqui a pouquinho, é tão bom a gente falar da gente mesmo, né? Porque a gente fala tão pouco, né? Vive ligado nessa máquina. E eu fico assustadíssima com esse telefone. Você viu aqui, Léo, que ele não para? Porque realmente as pessoas se identificam com esse tipo de problema. Não sabem muito bem o que fazer, né? Nessas horas. com tecnologia por todos os lados. Doutor William Ortega está aqui comigo. Boa tarde. Boa tarde, Olga. Saudade de você, William. Também estou morrendo de saudade de voltar aqui. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Olga. Bom, no dia 6 de setembro, nós mostramos, eu fui lá na sua clínica, nós temos imagens aí da nossa querida Silvana, que estava vendo o programa e disse, eu quero. E aí, a gente está louquinho para ver ela. Daqui a pouquinho a gente vai, né? Será que mudou, Olga? Roda o VT aí, Celso. Roda o VT. A Silvana viu o doutor William no programa e falou assim, vou lá. Foi isso, Silvana? Foi sim. Você gostou dele? Ah, adorei. É. E através do seu programa, né? E aí você decidiu vir fazer o que aqui, né? Ah, vem ver o que eu precisava, porque como ele já é um médico experiente, então eu já aproveitei para ver tudo o que eu precisava para fazer. Muitos pacientes buscam de uma forma bastante sensata em buscar e falar, doutor, o que é o que eu poderia melhorar? Mas tem outros que vêm buscando, é... Ah, eu quero só a maçã do rosto, eu quero algo muito grande, um lábio muito grande, e acaba saindo um pouco de proporção. Mas na harmonização, o que a gente gosta é realmente pacientes como a Silvana, que chega no consultório e fala, doutor, quais seriam os melhores procedimentos para eu... O que eu preciso? Para eu me sentir melhor. Então, daqui 30 dias, o doutor William vai ao programa, leva a nossa amiga Silvana, que a gente está doidinho para ver o resultado. Ah. Passou um pouquinho de 30 dias, fez 30 dias no dia 6, agora de outubro, mas por uma questão de agenda, né? Agora o William volta ao programa e traz a Silvana. Trouxe a Silvana para vocês verem, pessoal. Mostra a Silvana que a gente quer ver. Aê! E Silvana, que diferença! Mas que suavidade, me conta! Como é que você hoje se olha no espelho? Nossa, é um renovo, né? É um renovo, eu renasci novamente. Graças ao seu programa... Ficou feliz? Muito, porque se não fosse o seu programa, Olga... Você estava vendo... Eu não teria encontrado, né? Olha para aquela câmera, fica... Olha para aquela câmera. Isso, pode fechar mais nela, até para a gente poder... Porque a gente tem uma fotinha dela ali, ó, uma imagem dela do antes, né? Silvana estava vendo o programa e falou assim... Eu vou entrar em contato, vou ver no que dá isso. Foi. Foi sim. Olha! Aí eu... Entrei em contato, né? Através do seu programa novamente. Se não fossem vocês... Lida! Eu não estaria encontrando o doutor William Ortega. William, lindo! Sucesso total nessa harmonização, como em tudo que ele faz. Você fez... Você preencheu aqui... Você aumentou a maçã do rosto? Isso, Olga. A gente fez alguns preenchimentos com ácido alurônico. Nós fizemos também a toxina botulínica, os fios de PDO para estímulo de colágeno. E o que chama a atenção é que a gente usou na Silvana 12 seringas de preenchedor, Olga. O que significa isso? São 12 ml de preenchedor. Isso é considerado uma quantidade grande de preenchedor. E as pessoas têm muito medo hoje quando procuram no consultório. Doutor, mas eu vou colocar preenchedor, às vezes não vai ficar aquele rosto marcado. extremamente artificial. E a gente consegue ver que mesmo com a quantidade grande, a gente estudando bem aonde a gente quer colocar o produto, fica um resultado super natural. Foi o caso da Silvana. Fez boca também? Fez lábio um pouquinho. Fez lábio um pouquinho. Isso. A gente está pensando em aumentar um pouquinho mais, que agora gostou da brincadeira, né Silvana? Gostou muito. Vale a pena. Recomendo. Recomendo. É. Vale muito a pena. É uma coisa tão incrível essa coisa da autoestima, né? De se olhar no espelho de manhã. Está radiante, né Silvana? Nossa, Olga. É outra pessoa. Olga, é muito legal que a gente percebe o brilho no olhar da Silvana. Sim. Quando ela chegou no consultório, ela tem uma história triste, né Silvana? Sim. Ela passou por alguns momentos, então ela chegou com o rostinho triste. Ela falou que sempre foi uma pessoa vaidosa e deixou o tempo da marca. Sim, é só olhar a foto. Olha lá, olha lá, olha lá. O olho caído. Você levantou o olho dela. Quer dizer, levantou a autoestima, levantou o olho, a bucha. Nossa Senhora, levantou tudo aí, né? Você estava com problemas, minha linda? É, eu tinha passado um momento meio difícil da minha vida, né? Tive uma perca grande e isso me deixou assim com a autoestima muito baixa. E aí eu falei, não, eu tenho que... Tem que fazer essa roda girar. Então, aí começando a assistir o seu programa, porque eu assisto todos os dias. E aí eu vi o doutor William, né? E me interessei e fui atrás, né? Tá certo. Falei, vamos ver o que vai dar, gente. E aí, assim, família, amigos, o que que falaram? Todo mundo ficou chocado, né? É, pra você, garota. Porque imaginou, né? Que... O que seria, né? O que que você fez aí, né? E eu... E aí você falou o que? Me conta. Ah, e pra muitos, né? Fiquei meio acaladinha, né? Fiquei assim... Falou assim, tem gente que fala assim... Ah, eu fui viajar e voltei renovada. Exatamente. Pode, né? Porque não. É, lógico. Precisa contar? É, voltou renovada. Exatamente. Olha, tem muita gente aqui me pedindo como que faz pra falar com o doutor William. Então, vamos lá. Na tela ali, o doutor William Ortega. Por esse endereço, gente, doutorwilliamortega, arroba, né? Isso, arroba, doutor William Ortega. Pode conversar também pelos telefones que tem lá no Instagram. E um deles é o do Paraná, que é 459980933334. As meninas vão conversar com vocês. Então, lá no Instagram do William tem os telefones de contato. Tem. Pronto, aí você consegue falar direitinho. O trabalho que você fez nela há 30 dias, 30 e poucos dias, tá? Fantástico. Isso, que durabilidade isso tem? Ó, gols produtos. A toxina botulínica dura de 3 a 6 meses, a variar muito do organismo do paciente. Então, daqui 6 meses ela vai estar assim? Ela vai estar. E vamos ver. Mas bota... Tá bonita demais, né? Aí ela volta pra fazer o retorno. Quando a gente olha. Autoestima, gente. Prestando contas da beleza de Silvana. Que pode mostrar a foto dela antes. Ela... Olha lá. Aí ela foi lá no doutor William Ortega. Ele fez a harmonização. O Ricardinho Vieira fez o cabelo. Os dentistas fit, a Lu Burgos fez o sorriso dela. Deu uma melhorada. Dá uma sorrisada aí, quero ver. Dá um sorrisão lá. Vai, vai dar um sorriso. Como é que é o nome dela? É a Luciana Burgos e Fabiane Alana, do Dentista Fit. Tá ali. Obrigadão. Ficou linda. Tá com o namorado? Não. Não quer saber? Poderosa assim agora? Ainda não, Olga. É isso. Se amar. Se gostar. Eu tô linda pra eu mesma. Né? Sim. A gente renasce novamente, né? É saudável. É saudável. Você vê melhor no espelho, né, Olga? Só olhar no espelho. Você que quer falar com o doutor William Ortega é dr, arroba, dr, William Ortega, do jeito que tá ali. Você fica no Itaí, né? É, no Moema, Olga. Moema, perdão. Isso. É lá na Avenida Iraí, no Moema, número 300. A gente tá por lá. Tá por lá. Eu agradeço muito. Agora nós vamos pra próxima, né? Próximo desafio, né, doutor William? Vamos pro próximo desafio. Agora a gente tá querendo fazer umas outras coisas. Isso. Viu, Celso Tavares? Já armamos tudo aqui, viu? A gente volta com o próximo desafio. Vamos. Silvana, parabéns, tá linda. Obrigada, Olga. Eu que agradeço ao seu programa, porque se não fosse vocês, eu não teria realizado isso. E ao doutor William Ortega. Obrigadíssimo, meu amor. Obrigada por vocês terem. Eu que agradeço, uma boa tarde. Boa tarde. Amanhã tô aqui, vamos falar de... Ai, doutora, doutora Albertina tá aqui com candidíase e também vamos falar da síndrome borderline, é isso? E você, boa tarde, obrigada por hoje. E você, boa tarde, obrigada por hoje.